Fala rapaziada do canal, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aí no canal, caçadores do MS, acabamos de chegar aqui na ceva de paca, estamos fazendo uma manutenção aí, a ceva aqui também está só bagaceira rapaziada, está moendo moendo essa ceva aqui, como está bonita aí, vai acompanhando aí rapaziada o vídeo, lembrando aí que não está inscrito no canal, já se inscreve aí, bora dar essa forcinha para gente aí, vamos bater os 10 mil inscritos, com a graça de Deus, com a força de vocês não é conseguir essa meta, deixa aquele joinha, compartilha com os amigos aí e comenta o que você está achando dos vídeos aí, chegando lá no chiqueiro lá, eu já volto a mostrar para vocês. aí gurizada, chegamos aqui ó, no chiqueiro, está jogando trato ali ó, e piou um macuco aí para cima ali ó, mas vai fazer o, jogar um pouquinho aqui e ver se vai lá para cima lá, ver se acha ele, olha o chiqueiro aqui ó, os porco não voltou, mas bicho é assim mesmo, do nada some, daqui a pouco já aparece de novo ó, e o macuco está piando aí para cima ó, tem um vídeo ensinando como é que se faz um chiqueiro, tem aí no canal, vou estar deixando aí o link aí para vocês que estão assistindo, olha aí ó, jogando trato aqui ó, deixa eu mostrar mais aqui para vocês ó, olha lá ó, certinho aqui ó, agora nós vamos ver se a gente consegue pegar esse macuco aí, arrumar um lugar aqui, eu já volto aí para mostrar para vocês, aí moçada, foi mais um apuflito, hoje está sendo o dia movimentado moçada, sangrar ela ali, aí moçada, já deixa aquele joia, que hoje está valendo a pena, e o macuco está lá para cima, olha aí ó, está piando, coisa bonita aí ó, aí ó, mais um apuflito, o almoço já está garantido, uma misturinha para comer aí, agora vamos ver o que nós pega aí, ver se esse macuco chega perto, o ados melhor, olha aí ó, não e. Então, eu vou vir aqui ó, enfim… Ouvi. Neste seu papel, o á Brian pode comprarở fritar… A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL